Hoje eu quero mostrar para vocês aqui, estou aqui no Mirante das Mangueiras, Tefé. Mostrar um pouquinho de como é que é quando o rio enche. Eu ainda não havia mostrado, mostrei alguns videozinhos bem curtinhos, mas eu quero agora mostrar com mais detalhes aonde é que chegou a água. E vocês percebem que as canoas elas avançaram. Logo aqui a nossa frente tem uma, tem a muralha, né? Chama-se a muralha e essa muralha ela simplesmente sumiu, ela está embaixo d'água. Bem aqui a nossa frente, aonde tem umas canoas paradas aqui, aqui é um campinho de futebol. Vocês percebem aí que a água tomou, tomou conta e as embarcações agora elas se aproximam mais aqui da escadaria. Então isso é um fenômeno que acontece todos os anos. A maior cheia que aconteceu aqui foi em 2015, o ano passado também, em 2021, também teve uma cheia considerada. E este ano não chegou a bater a cheia que aconteceu em 2021. Por enquanto não, parece que o rio já começou a baixar. Vai baixando bem lentamente. E nós vamos acompanhar aí a descida das águas aqui do lago de Tefé. Lendárias guerreiras da tribo celeste encantada Mulheres das penas sagradas do reino das águas Lendárias guerreiras da tribo celeste encantada Mulheres das penas sagradas do reino das águas Que tecem a arte na fibra de aromão Que pescam e caçam na mata de arcos e flechas Lendárias guerreiras da tribo celeste encantada Lendárias guerreiras da guerra do ciclo e da prosperidade E toda a luz do sono de um mundo encantado Que foram expulsas Que foram expulsas, cartigadas por futebol Vieram à terra e nela fizeram morada O povo das araras vermelhas que voam no arrebol É a dança do povo das araras vermelhas Dança, magia, gritos ecoam no ar Mitos e encantos Vindas guerreiras vermelhas no céu a celebrar Dança, magia, gritos ecoam no ar Mitos e encantos Vindas guerreiras vermelhas no céu a celebrar Então aqui vocês estão vendo Ali é o mirante, mirante das mangueiras Por quê? Porque justamente tem aquelas mangueiras ali Tem mais ou menos o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco Acho que são cinco mangueiras Por isso que é chamado de mirante das mangueiras Vocês percebem aqui embaixo, bem aqui ó Aqui tá a muralha, né? A pontinha da muralha, ela tá embaixo d'água Tá totalmente embaixo d'água Esse rio quando ele baixar Vai baixar aqui pra mais de uns três metros Vai baixar muita água Deve ter mais de três metros de altura aqui essa mureta É, o rio tá falando que tem mais de três metros Eu não lembro, não gravei Mas é bem alta essa mureta aqui Subiu muito a água esse ano E aqui é o centro, pra quem não sabe, né? Aqui é o centro de chegada e saída de embarcações A Tefé, ela é como se fosse uma ilha, né? Ela tá ilhada entre águas e selva Então, aqui é o ponto de chegada de embarcações, de canoas Nós estamos aqui num porto alternativo, que é um porto menor, né? De embarcação menores Lá daquele lado lá Lá naquela ponta lá, ali tem um mercado público Vocês estão vendo o mercado público aí Lá tem um porto principal, que é o porto onde atracam as ferryboats e navios maiores De maior porte São navios que vão pra Manaus e daí por diante Muitas pessoas podem estar perguntando Pá, mas Tefé tem hotel? Tem, tem hotel Tem vários hotéis aqui O turista que quiser vir pra cá É tranquilo, tá? Tem todo tipo de loja Lojas, uma variedade muito grande, tá? Se precisar de qualquer produto que a pessoa precise, né? Aqui tem Tefé, tá? Tefé, porque muita gente pensa Tefé tá no meio da selva, no meio da Amazônia Não, Tefé, ela tem aproximadamente aí entre 60 a 70 mil habitantes Isso contando com os ribeirinhos, né? Tefé é uma cidade muito movimentada É uma cidade que não para Bom dia Bom dia Esse aqui é o ferryboat Vale Quem Tem 2020 É uma embarcação Aqui ele tá mostrando aqui A lotação no convés principal 85 Passageiros Lotação no convés superior 95 Que é esse nós estamos E Lotação de área, né? São 67 67 passageiros Dá uma amostra aqui, ô Ria Esse ferryboat aqui já é um ferryboat diferenciado Ele É Em termos de ferryboat pequeno, né? Esse aqui ele costuma ir lá pra Juruá, né? É Juruá O pessoal vai nas redes O pessoal aqui vai nas redes Cada um pega a sua rede Tem salva-vida aqui Que é uma garantia, né? Caso venha acontecer alguma coisa Ele é todo com janelinha de correia Isso é legal, janela de correia Tem duas portas lá na frente É Portas Duas portas laterais Tem aqui uma lanchonete E Banheiros Banheiros aqui, ó Banheiro O pessoal quer tomar banho, né? E Tem uma televisão Água Pra quem quiser beber uma água O pessoal vem pra cá E Curte aqui Faz um lanche Toma Um Um suco Um refrigerante Uma cerveja Quem gosta E aí E aqui do lado de fora Aqui do lado de fora Nós temos um corredorzinho, ó Vem aqui pelo corredor Isso Nós estamos aqui na parte de cima, né? Vem aqui no corredor Vem carrinha Mostra aqui pra Mostra como é que é a frente desse ferryboat aqui Ó Quem quiser vir pra cá, ó Fica aqui, ó Senta num banquinho aqui, ó E vai viajando Apreciando a paisagem Vai lá Pega um Um refrigerante Pega um suco E vem aqui apreciando a paisagem Fotografando É um passeio maravilhoso Passear com esses ferryboats aqui Vou mostrar pra cá agora Mostra aqui essa frente aqui, ó Olha só que legal Do outro lado é a mesma coisa Tem esse espaço lateral aqui onde as pessoas podem transitar E fazer um belo passeio E fazer um belo passeio Então, como eu falei, aqui As pessoas, cada um coloca suas redes, né? Tem essas... Esses ferros aqui, ó Onde cada um pendura Onde cada um pendura as suas... As suas redes aqui E vai... Faz um... Uma viagem tranquila Aqui é a traseira do... É a parte de trás do ferryboat O pessoal pode pegar banquinho também E ficar... Aqui atrás Curtindo aqui essa paisagem aqui, maravilhosa Agora vamos descer ali, ó Rian Vamos mostrar a parte de baixo São duas televisões aqui Descendo essa escadinha aqui, ó Toma cuidado aí, Rian Pra que não cair É... Essas escadinhas aqui Aqui nós estamos no meio, né? Nós estamos na parte do meio Aqui atrás tem mais banheiros aqui, ó Ah não, aqui é camarote Camarote 4 Aqui é... Camarote da tripulação Aqui tem pias O pessoal quer lavar a mão Tem um espelhinho aqui Bacana Banheiro aqui sim Aqui são os banheiros Mostra os banheirinhos aqui, Rian Banheiro aqui, ó São... São sete banheiros aqui O pessoal toma banho É banheiro coletivo, né? O pessoal vem e toma um banhozinho Aqui eu não sei o que que é Aqui foi há um ano de semana, né? Aqui também tudo com janelas Aqui, Rian Mostra aqui também, Rian Aqui tem uns camarotes Tem... Aqui é o comando Aqui é o comando Aqui tem... Camarote pra tripulação número 1 Esse aqui é um camarote número 2 Eu já viajei num camarote tipo esse aqui E o camarote 3 E aqui... Eu não sei o que que é Não tem placa Vamos mostrar pra cá, Rian Pra casinha Vem aqui, ó Aqui fica a cabine de comando Cabine de comando Desta embarcação Agora vamos descer aqui Mais um... Mais um patamar Vamos descer por aqui, Rian Vamos descer mais um lance de escada aqui Aí tem essa parte de baixo aqui, ó Aqui é onde... É onde... É... 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 Eles colocam algumas cargas e também... Aqui viaja... É... Passageiro também? É... Viaja passageiro também Vem... Passageiros e... E... Carga Dependendo da situação E aqui embaixo é o porão Olha... Eles abrem essas tamponas aqui, ó Aqui eles colocam muitas toneladas de carga aqui Tudo que vocês imaginarem Eu já vi... É... Embarcação tirando motocicleta de dentro de... De... De porão, assim Mais ou menos, acho que umas vinte e poucas motos... É... Motos tiradas de dentro do porão E aqui embaixo Mais bebedouro Aqui atrás fica a cozinha E... É... Aqui... O que que tem aqui? Banheiros... Mais banheiros aqui, ó Mais banheiros aqui Banheiro... É... Banheiro... 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 Banheiro pra cadeirante ali... Banheiro aqui... Isso aqui eu não sei o que que é... Não tem placa... E tem mais umas... Piazinhas aqui... Que umas pias por aqui, ó O pessoal... Lavar as mãos... E é isso aí... Este é o... É o... Vale quem tem 2020, né? Vale quem tem 2020... Agora nós vamos dar uma volta... Vamos lá, Ria? Ei, menina... Obrigado, querida! Tchau! Ó... Esse aqui já é o Vale quem tem 2015... Ah... Dependendo do ano da embarcação... É... Muda... Muda bastante coisas... Às vezes muda a parte de camarote... Muda a estrutura... Esse aqui... Ele não tem as vidraças que tem... Esse aqui... Mas é... É quase do mesmo porte... Ou talvez até seja maior esse aqui... O legal... O legal de estar aqui nesse mirante... Na verdade, assim ó... Eu gostava muito... Eu gostava muito quando... Esse mirante aqui... Onde tem as mangueiras... No tempo que tinha... As banquinhas ali... Tinha os barzinhos... Barzinho bacaninha... Simplesinho... Mas era bacaninha... Tu parava ali... Tinha... Lanche... Tu podia fazer um... Sentar ali... Fazer um lanche... Quem gostava de tomar cerveja... Eu não sou de cerveja... Eu gosto de... De suco... Eu prefiro suco... Mas eu vinha pra cá... Vinha com a Lady pra cá... Com os amigos... A gente parava ali naquele... Ali nas mangueiras... E... E... Pedia um lanche... Ficava ali apreciando as embarcações... Que saiam... Chegavam... Era muito legal... Agora... Foi modificado... Eles... Tiraram aqueles barzinhos... E ficou... Eu não gostei muito não... Eu não gostei muito... Eu... Eu gostava mais do tempo... Que... Que tinha... Os barzinhos... Era bem organizadinho... Bem arrumadinho... Eu tenho muitas fotos que mostram... Que era bem organizado... Tem vídeos da época também... Era bem legal... Agora... Agora ficou... Ali... Tem... Pessoal vendendo... Vendendo roupas... Vendendo... É... Virou um tipo de uma lojinha ao ar livre... Né... Mas... Fazer o que né... Cada um... É... Quem comanda a cidade... É que pode determinar... O... O que faz... O que faz do... Do local... Mas eu... Viveria aí pro nosso prefeito Nixon... Que desse uma... Uma olhada nesse negócio... Nessas... Nessa situação aqui... Que eu tenho muitos amigos... Que são... Que vieram pra cá... Pra ter fé... E gostavam muito daquela época... Que tinham os barzinhos ali... Vamos lá... Prefeito Nixon... Aqui... É a balsa... Aonde... Sai... Chegam... E saem as lanchas... Rápidas... Lanchas... Chaqueca... Conhecido como... Lanchas... A jato... Fica... Do ladinho aqui... Do... Do outro... Do porto... Onde tá o... O ferry boat ali... Do Vale Quentem... Lá tem uma... Lá tem uma... Uma lancha grande lá... Vamos lá dar uma olhadinha... Naquela... Naquela embarcação lá... Vamos lá... Aqui tem uma lancha... Porto aqui... Porto menor... Aqui as pessoas compram... A passagem... É uma banquinha... Onde as pessoas vêm comprar... A passagem... Pra fazer as viagens... Aqui tem a... Ó... Saindo de ter fé... É... Indo pra Fonte Boa... 160 reais... Jutaí... 190... Tonantins... 230... Santo do Issa... 240... Isso aí são os valores... Amatura... 310... São Paulo de Olivença... Longe pra caramba... 340 reais... Benjamin Constante... 360... Itabatinga... Que é a divisa... Do Brasil... Com a Colômbia... 380 reais... É... Elas são... Lanchas bem rápida... E pra quem tem pressa... É uma boa opção... Aqui por exemplo... Aqui nós temos aqui... Saindo de ter fé... Quarta-feira... Nós estamos em 2022... Tá... Então esses valores aqui... É agora em 2022... Aqui ó... Destino... Saindo de ter fé... Pra Quari... 80 reais... Codajás... 140... Manaus... 230... Manaus... Pelo Rio Solimões... Dava mais ou menos... Uns 700 quilômetros... Aqui é a... A lancha... Dona Ruth 2... Dona Ruth 2... Uma lancha também... É uma lancha também muito rápida... Eu não sei quantos passageiros... Ela comporta essa lancha aí... Essa lancha aqui... Ela... 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 Ela comporta pra mais de 50 passageiros... Os passageiros vão todos sentados... Claro... E é muito rápida... Esse lado tem embarcações menores... Daí elas vão pra... Pra... É... Municípios menores aqui... Tipo... É... Alvarães... Como é que é? São Vicente... São Vicente... É... Barreira da Missão... Barreira da Missão... É... Barreira da Missão... É... É... Essas lanchinhas aqui... São lanchas menores... Com capacidade pra... Pra menos... Passageiros... E elas vão... É... Pra comunidades mais próximas... Então... Aqui tem embarcação... Pra todos os lados... Quem vier... Vier pra cá... Quer fazer um passeio... Quer conhecer uma comunidade... Quer ir pra... Pra qualquer região aqui... O que não falta é... Sem contar que tem uns... Os catraeiros também... Os catraeiros são esses canoeiros aqui... Mais ou menos... Como... Parecido com aquele ali... Assim ó... Que eu tô mostrando pra vocês aí... É... Esses canoeiros aí também... Eles fazem... Frete... A pessoa pode chegar aqui... É... Combina com ele aí... Pra ele ficar... É... Paga... Pode pagar a diária... Se quiser... Se não... Paga só o frete... Só pra ele levar até tal local... E assim funciona... A nossa Tefé... É... 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 Mostrar um pouquinho aqui... Das... Das ruas aqui de... De Tefé... As lojas... O que é? Drogaria econômica... Então... Aqui tem lojas... De motocicleta... vende motocicleta, tem lojas de todo tipo, tem farmácia para todos os gostos. Ah, não podemos esquecer que aqui tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem o Bradesco e tem um outro banco que saiu agora que eu não lembro o nome. Então tem quatro agências bancárias aqui, eu tenho que lembrar o nome do outro. Loja de material de construção, tudo aí. Aqui fica um ponto de mototáxi, praça de alimentação. Mostra para lá, Rian. Aqui o pessoal, esse aqui ó, esse aqui é o pessoal que se arrisca aí pra levar os passageiros pras suas casas. Como aqui em Tefé não tem ônibus, o ônibus aqui, o meio de transporte aqui, são os nossos irmãos taxistas, que se arriscam aí pra levar. E é um calor danado, né? Vocês trabalhando aí o dia inteiro com luva, calça comprida. Muda até de pele aí, ó. É, eles mudam até de pele aí, ó. Esse aqui ele era branco, tá ficando moreno. Leva passageiro, leva fuchido, leva tudo. Leva tudo, né? Eu já vi gente levando até lancha. Lancha, guarda-roupa. Falou, meus queridos. Um abraço. E aí vai. Aqui tem uma... Ó, tem pessoal muito engraçado aqui. Tem bastante motocicleta, motocicleta aqui. E o meio de transporte do pessoal aqui realmente é a motocicleta. Aqui tá o Banco do Brasil. Pra quem achava que aqui não tinha banco, Banco do Brasil. Então, é muito fácil de vir pra cá e resolver os problemas pra quem tem conta no Banco do Brasil. Praça, uma pracinha de alimentação aqui. Essa praça aqui, ela funciona durante o dia. À noite ela não funciona. Aí, à noite, é lá no remanso do boto. Aqui tem uma espécie de camelô. Então, quem vem de fora e acha que, pô, precisa comprar uma mochila, precisa comprar um cinto, um boné, qualquer coisa que a pessoa queira, aqui em Tefé tem tudo, tá? Não falta nada. Tudo que precisar tem aqui em Tefé. Quer comprar celular, quer comprar uma televisão de última geração, tem aqui em Tefé. Vamos dar uma banda por aqui? Oi. Bom dia, patrão. Bom dia, tudo bom? Mochila de todo tipo. Quer consertar o celular? Tem conserto pra celular? É, na hora. E aí? Camarada estragou o celular. Chegou aqui, traz o celular pra ti. Tu resolve na hora? Resolve aqui. É o patrão aqui do lado. Ah, é? Cara, é. Ele que é o cara. Mas aqui eles têm resolvido muitas situações desse tipo, né? Beleza. Então, é isso aí. Quem vem pra cá, estragou o celular? Quer comprar um celular novinho? Tem aqui. Tem aqui. Quer comprar um celular semi-usado? Tem aqui. Também. Também. Teu nome é? Nélio. Nélio. Obrigado, querido. Valeu, Márcia. Bom trabalho pra vocês aí. Tranquilo. Comecei aqui, meu filho. Deixa eu levar ela. Tá filmando bem? Aqui é o amigão da filmagem. Aqui, ó. Filmagem, gente. Boa aí, ó. E aí? Essa é a menina da filmagem. Essa é a menina da filmagem? E aí? Tudo bom contigo? Como é que é teu nome? Também. Tu trabalhas aqui? Tem uma coisinha branquinha aqui. Deve ser uma peninha que caiu... Ah, eu tô ficando velha. Não, não é velha, não. Você é novinha. Não, é essas penuzas que caem da cabeça da gente, né? É verdade. Trabalha com quem aqui? Eu trabalho vendendo ficha. A minha mãe que trabalha no DVD. Ah, tá. Tu é filha daquele menino lá. E aí? Como é que tá, estudo? Tudo bem? E cadê o teu marido? Saiu. É. Qual é a tua banquinha aqui? Aqui, de CD. Ah, que a banquinha dela é essa aqui, ó. CDs. Ela vende CDs aqui, ó. Tá bom? Essa moça que vende CDs. Quem gosta de escutar forró, vaneirão, caipira, tudo... Vende tudo aqui? Vende tudo. Maravilha. Legal. O teu nome é? Léo. Léo. E o nome do teu marido? É John. 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 E vocês estão me devendo um café. É, pois é, né? Estão me devendo um café. É. Tá bom? Então fala pra tua mãe. Não esquecer de fazer um... Lá, contente, que já tinha de visto. E convidou pra ir lá no flutuante. Foi? Foi. Eu só lembro, né? Aquela vez que eu estava com o seu marido, que eu estava sem a sua esposa. Então é o seguinte, agora só falta só o café pra gente ir lá. Pois é, vamos ajeitar qualquer coisa ali. Esse povo aqui, esse povo aqui é muito legal. Um povo que a gente faz amizade e depois não esquece mais, né? Não. Isso aí. Nós estamos dando uma voltinha por aí, mostrando um pouquinho do que tem aqui em Tefé. Porque muita gente quer vir pra cá e não sabe o que tem. É, né? Mostrar um pouco do... Tem muita coisa boa também. É verdade. Tá bonzinho, querido? Tá bom mesmo. Aqui da Santa Paix. Tá bom. O teu nome é? Serginho. Serginho, né? É esse. É o Serginho. O Serginho. Também vende-se, né? É, o Pirateiro. É, o pessoal... Vende a todos aqui. Os Pirateiros. Vamos lá. Um abraço a vocês. Obrigado. Tchau. 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 E aqui, as lojas aqui tem... Ó, é uma variedade de coisas aqui, ó. Variedade de coisas. Suco de laranja. E logo aqui embaixo fica o Mercado Público. Mercado Público. Tem vídeos meus aí, mostrando já como é que é o Mercado Público. Eu ainda vou fazer um vídeo lá em cima, na Praça da Alimentação, que eu não fiz. Uma hora nós vamos fazer um vídeo bacana lá em cima. Jaraqui Curimata. Jaraqui é um peixinho maravilhoso. Peixe que eu adoro. Ó, peixe fresquinho, tá? Peixe fresquinho, peixinho que sai da canoa, vem direto pra cá. Não é congelado, não. Maravilha. De tarde eu trago ele. É isso aí, obrigado, querido. Vou mostrar aqui. Aqui tem vários tipos de artigo, aqui, ó. Paneiro, bota, diesel, pá. Tudo que vocês imaginarem tem aqui nessas lojinhas. Essas aqui são palhetas, aqui, ó. Essas aqui é uma palheta que eu vou mostrar aqui pra vocês. Chama de palheta aqui. São hélice pra colocar nas rabetinhas. Tem todo tipo de hélice aqui. Pra cada motor, dependendo da potência do motor, é um tipo de hélice. Mais peixe aqui, bastante peixe fresquinho, ó. Aqui assim, aqui assim, aqui, não, eu tô falando, aqui tem um mercado de peixe aqui, ó. O Enoch me convidou pra vir pra cá pra mostrar um pouco dos peixes que tem aqui. Agora eu vou mostrar os peixes aqui com o nosso amigo Enoch. Vamos lá. Aqui é a entrada do mercado público. Várias lojas do lado de cá. E moto é o que não falta. Muita moto. Aqui fica a capitania. A capitania fluvial da Amazônia. Amazônia Ocidental. Capitania aqui de Tefé. O banco que eu tava querendo lembrar é o Santander. Então são quatro agências aqui. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Bom dia. Ô Rian, aqui tem um mirante aqui, Rian. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui já é o porto principal. Aqui nós estamos aqui com o Ferri Boat Irmãos Miranda, Irmãos Miranda 2. E lá do outro lado é o Ana Rebeca, né? O outro Ferri Boat, Ana Rebeca. São embarcações de grande porte. E por isso eles atracam aqui nesse porto maior. Quem que eu encontrei aqui? Tadeu. Tadeu, lá de São Paulo, de São Bernardo do Campo, vindo aqui pra Tefé, conhecendo Tefé. Mais um turista aqui nessa terra querida, abençoada. Isso aqui. Tadeu, e aí quem que gostou daqui? Muito bom. Eu falei todo brasileiro, que a gente vim conhecer, que é o Amazonista. Legal. Muito bom, muito bom. Então, com certeza, eu vou voltar, quero voltar com as minhas coisas. Eu vi que tu teve até Tabatinga e tu tá voltando já pra São Paulo. Isso. Mas me diga uma coisa, tu falou agora ainda pouco que tu vai voltar aqui. Com certeza. Vai trazer família pra cá. Não, mas só a esposa. A esposa. A esposa. Ela te viu também no canal. Ah é? Como é que é o nome dela? É Cidinha. Cidinha. Ó, maridão tá gostando aqui, vem pra cá. Da próxima vez o maridão vai te trazer pra cá pra conhecer o açaí, castanha. Com certeza. Vários sucos, tem um suco de cupua sua aqui que é uma maravilha. Tem uma praça bonita aqui que chama-se Remanso do Boto. Legal pra namorar o marido, trazer o marido pra cá, trazer a esposa. E apreciar o suco de graviola, suco de taperebá. Hoje eu comi aquele peixe enorme, não chama? Pirarucu? Isso. Pirarucu. Ele saborei o pirarucu. Com certeza. Tem que ficar pelo menos uns 50 dias aqui pra conhecer tudo. Porque tem muita coisa bacana. Tempo eu tenho, não tem é dinheiro. Mas o que eu tenho, eu tenho. Dinheiro se dá um jeito, não é? Exatamente. É isso aí. Falou. Prazer aqui. Prazer foi meu. Prazer em ver e conhecer o pessoal mesmo. Prazer foi meu. Obrigado pelo carinho. Você faz coisa muito boa. O pessoal que me conhece, por intermédio de você, acaba conhecendo. Volta a minha vez, gente. Nós vamos trazer uns turistas pra cá pra eles conhecerem. Vai sim, cara. Essa região. Falou tchau. Até a próxima. Tchau, querido. Vai com Deus. Boa viagem. Obrigado.